Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá? Quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Levanta a mão aí para prover. Ah, muito bem, então vamos lá, vamos iniciar aí mais uma jornada de muita aprendizagem, de muito conhecimento, tá bom? E hoje, olha lá, nossa aula é de ciências humanas e o nosso tema, povos indígenas, tá? Pró, nós vamos estudar também sobre os povos indígenas, vamos sim. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a formação cultural e social do Brasil, nós falamos dos povos que vieram para cá, que habitaram o Brasil e que ajudaram a formar aí a nossa cultura. E nós não poderíamos também deixar de falar dos povos que já estavam aqui, quando chegaram aí os europeus, os asiáticos, quando os africanos foram trazidos, então nós também temos que falar desse povo que é tão importante aí na nossa formação cultural e social, que são os povos, olha só, indígenas. Então vamos lá conhecer mais um pouquinho aí sobre os povos indígenas. Então olha lá. E aí, segundo ano, tudo começou com a chegada dos portugueses aí no Brasil. A Pró trouxe aqui a imagem, olha, retratando as caravelas portuguesas, chegando, desembarcando aqui na Bahia. E olha lá, quem é que está ali na praia, aqui no litoral, recebendo os portugueses, olha lá. Os indígenas, né? Então quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram aí os indígenas habitando a terra, certo? Bem, os portugueses vieram para o Brasil e eles começaram a explorar a terra. Eles tiveram esses contatos com os indígenas. Tantos indígenas estranharam muito ali os portugueses, como os portugueses estranharam também os indígenas, porque eram pessoas diferentes, as roupas eram diferentes, os enfeites, tudo era diferente. Os portugueses também começaram a mostrar aos indígenas alguns objetos que eles nunca tinham visto, como, por exemplo, espelhos. Então, durante 30 anos, os portugueses ficaram procurando, né? O que era que tinha de interessante ali no Brasil, o que era que tinha de riqueza que eles poderiam explorar. Até que eles descobriram o pau-Brasil, que a Pró já falou, né? Lá na aula sobre extrativismo, certo? A Pró falou aí sobre o pau-Brasil, que é a árvore que, inclusive, dá nome aí, né? Ao nosso país, Brasil, certo? E aí os portugueses começaram a fazer a extração do pau-Brasil, tanto do corante quanto da madeira, tá? E olha lá, quando os portugueses chegaram ao Brasil e descobriram a variedade de pau-Brasil existente aqui, eles escravizaram os indígenas para realizarem aí esse processo de exploração. Porém, os índios não aguentaram o trabalho, resistiram, e os portugueses, então, escravizaram os africanos. Então, observem na imagem, né? Os indígenas aqui sendo escravizados pelos portugueses para fazer aí esse trabalho pesado, que era o extrativismo aí do pau-Brasil. Só que os indígenas, eles não aguentaram o trabalho, eles também não aceitaram, né? Serem escravizados, e eles lutaram mesmo contra esse processo de escravidão. Então, foi aí que os portugueses tiveram a ideia de escravizar os africanos, que nós já trabalhamos tudo isso quando falamos nas aulas lá dos povos africanos, como eles vieram para o Brasil. Mas antes, os portugueses escravizaram também os indígenas, tá bom? Inclusive, segundo ano, lembra o que a Pró falou sobre os quilombos? A Pró falou que muitos africanos fugiam, resistiam à escravidão, e muitos fugiram para os quilombos. E é interessante agora a gente retomar a falar de quilombo, porque vários indígenas também fugiram para os quilombos. Então, os quilombos, eles não tinham somente os africanos. O quilombo era a comunidade onde todos que lutavam contra a escravidão ou que fugiam da escravidão poderiam habitar. Inclusive, pessoas até mesmo consideradas ali como brancas, mas muitas vezes humildes e que fugiam também para os quilombos, certo? Bom, agora observem, né? A gente está vendo aqui as imagens de como os indígenas eram quando os portugueses chegaram aqui e atualmente. Será que tem diferença segundo ano? O que é que vocês conseguem perceber de diferente aí, entre uma imagem e outra? Então, a gente consegue observar, olha só, os indígenas nessa época, eles não tinham tido ainda contato com povos de fora, com povos que não fossem indígenas, certo? E hoje a gente já vê que os indígenas, eles têm, claro, a cultura que nós vamos ver aqui durante a aula. Eles têm os traços das culturas deles que são preservados, mas hoje eles já têm contatos com outros povos. Por exemplo, nessa segunda imagem, nós conseguimos ver, olha lá, as crianças indígenas nas escolas, tá bom? Então, eles já têm contato com outros povos, eles já têm contatos com outras culturas, tá? Diferentemente dessa época aqui, né? Que foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, certo? Que eles ainda não tinham tido contato com outras pessoas, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E aí agora, nós vamos perceber, vamos descobrir aqui, que quando nós falamos de povos indígenas, nós não estamos falando de um único povo, nós estamos falando de vários povos, tá bom? A mesma coisa, a mesma observação lá da aula, quando nós falamos sobre África, tá? Quando falamos África, parece que é um país chamado África. Não, a África é um continente imenso, né? Com mais de 50 países, tá bom? E é o continente africano, e ali tem vários países. E, inclusive, né? Cada país tem traços diferentes ali na sua cultura, certo? A mesma coisa são os indígenas. Quando falamos indígenas, dá a entender que é um único povo, mas, na realidade, são povos de tribos diferentes, tá bom? E aí, pró, quais são essas tribos? Existem diversas tribos indígenas, tá? Tanto no Brasil como fora do Brasil. Diversos povos aí, certo? Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. A pró vai trazer alguns, tá? Mas, inclusive, se o segundo ano quiser, quem tiver também acesso à internet, pode pesquisar outros povos indígenas diferentes desses que a pró trouxe hoje na aula, tá certo? Então, olha lá. Os primeiros que nós vamos aqui ver são os povos tupinambás, tá bom? Então, hoje, os povos tupinambás, eles habitam ali, ó, o sul da Bahia e falam o português, tá? É importante lembrar que lá no início, quando os portugueses chegaram, os indígenas, eles falavam o tupi, certo? Mas, com o passar do tempo, como a Pró já falou anteriormente, os próprios indígenas também foram recebendo aí influências de outras culturas, foram conhecendo outros povos e hoje eles também falam português. Existem tribos também, povos aí que falam tanto os dialetos próprios, né? Daquele povo quanto o português, tá? E existem também ainda tribos que são muito isoladas, certo? Inclusive, existe um órgão federal que é a FUNAI, certo? Que é a Fundação Nacional do Índio, que ele está ali para proteger e assegurar os direitos do índio. Inclusive, no próprio site da FUNAI, ele fala que ainda existem povos que foram descobertos recentemente, que ainda estão isolados, que ainda não tiveram contatos aí com outros povos, que ainda falam realmente os dialetos, tá bom? Bom, os tupinambás falam português, certo? Eles praticam a caça, a colheita, a pesca, a agricultura. E a agricultura, ó, ela era realizada no passado pelas mulheres, tá? Assim como o preparo da comida, a confecção do artesanato, como as redes e as peças de cerâmica também eram tarefas femininas, tá? Olha lá aqui, falando agora da FUNASA, certo? A FUNASA reconheceu como Tupinambá um grupo estimado em 4.700 índios, que habitam no distrito de Olivença, no município de Ilhéus. Por que, Pró? Porque chegou, houve uma época em que achava-se que os povos tupinambais, os indígenas tupinambais, haviam sido extintos, que não existiam mais indígenas tupinambais. Mas, através aí de estudos, né? A FUNASA reconheceu que ainda existem, sim, indígenas tupinambais habitando o Brasil, olha lá, e tem essa quantidade de 4.700 indígenas tupinambais, certo? Olha lá, um outro povo indígena, tá? Povos guaranis, certo? Então, os povos guaranis, eles formam povos imensos, tanto que eles não habitam somente, ó, o Brasil. Eles habitam Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, tá? São povos que falam o guarani, tá? Não falam o português, até porque muitos não vivem aqui no Brasil, certo? Eles produzem o artesanato e praticam a agricultura e eles não caçam, tá? Eles não caçam, porque eles vêm ali nos elementos da natureza, algo sagrado, então eles não caçam, tá bom? Olha lá, outro povo aqui, ó, bem importante na nossa formação, outro povo indígena, povos aruaques, ó, outro povo indígena. Eles falam, ó, dialetos como Achágua e Barés. E eles habitam o Alto do Juruá, certo? Que é lá no norte do Brasil. E foram os primeiros povos a terem contatos com os portugueses. Então, lá naquela imagem que nós vimos lá no início da aula, os portugueses chegando e os indígenas indo lá. Quem era aquele povo indígena? Eram os povos, ó, aruaques, certos índios aruaques, tá bom? Olha lá, outro povo indígena, ó, povos tupiniquins, que geralmente, né, nós chamamos mais de tupi. Inclusive, é daqui que vem, né, a língua tupi, quando fala a língua tupi, certo? Então, o povo, né, os indígenas tupiniquins, ou tupis, eles hoje habitam onde é o estado do Espírito Santo, tá? Eles falavam tupi e hoje também eles já aprenderam o português e praticam a agricultura, tá bom? E nós temos várias palavras que são de origem indígena, que nós falamos aí no nosso dia a dia, que são palavras que vêm justamente desse dialeto deles, que é o tupi, tá certo? Olha lá, outro, outro, é, grupo aqui, povos indígenas, povos tamoios, tá? Eles habitavam aí a região de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E ele é formado a partir de diferentes tribos, então diferentes tribos aí se uniram e formaram a tribo tamoios, tá bom? O povo tamoios. E, é, uma informação é que quando os portugueses começaram aí esse processo de escravizar os índios, é, os tamoios quase foram dizimados, por quê? pró, porque naquela época houve uma batalha, tá, dos indígenas aqui, ó, vamos ler junto com a pró, quase foram dizimados na confederação dos tamoios, que foi uma batalha dos indígenas contra os portugueses, então, o que é que aconteceu? Os indígenas não aceitaram, né, muitos não aguentaram, outros não aceitaram serem, é, escravizados, e várias tribos diferentes, vários povos diferentes, indígenas se juntaram, tá, então não foi só, apesar de receber esse nome, confederação dos tamoios, não foram só os indígenas tamoios que lutaram, ali foram vários, é, tupiniquins, o, 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 enfim, vários, tá bom, o segundo ano, e aí houve essa batalha, tá, contra os portugueses, só que, é, os, é, indígenas, eles não tinham, é, o armamento que o, os, os portugueses tinham, enfim, então, na realidade, os indígenas tamoios, eles quase foram dizimados, né, nessa batalha, que houve aí, contra os portugueses, e eles dominavam a caça, a pesca, o arco e flecha, e as mulheres cuidaram do, plantio, tá, a parte de agricultura, certo? E agora, nós vamos falar, dos indígenas, dos povos paiaiais, tá, são povos também, muito importantes, principalmente, aqui para a região, onde nós moramos, porque, aqui também, é, a região de Feira de Santana, recebeu influência, dos povos indígenas, e que foram esses povos, indígenas, pró, que influenciaram aí, a região de Feira de Santana, justamente, olha lá, os povos paiaiais, certo? Então, ó, os indígenas paiaiais, fazem parte da história, da criação de Feira de Santana, quando as terras feirenses, começaram a ser habitadas pelos primeiros moradores, os paiaiais habitavam a região de Maria Quitéria, e, inclusive, houve até, é, uma batalha aí, né, um confronto, entre, é, alguns latifundiários da época, e, os indígenas paiaiais, por que, pró? Porque os indígenas viam, esse crescimento ali, como, uma ameaça, eles tinham medo de perder, as suas terras, e aí, houve um confronto, certo? Eles também habitaram a região, né, do Paraguaçu, Serra Preta, Alagoinhas, e Jacobina, tá bom? Olha lá, um outro povo indígena, ó, povos Kiriri, eles habitam a cidade de Banzae, na Bahia, certo? E eles falam, ó, o Kipeá, que é um dialeto, né, indígena, e o português. Eles praticam a agricultura, e uma característica desse povo, é a prática do Toré, que é um ritual, de dança, que simboliza a resistência, e a união entre os povos, e as crianças, né, indígenas estudam em escolas do município, certo? Escolas aí municipais, dessa cidade de Banzae, tá certo? Bem, vocês perceberam, segundo o ano, quantos povos indígenas diferentes, né, existem, e aqui, a Próssia apresentou alguns, existem vários outros povos indígenas, tá bom? Pró, mas, quando os portugueses chegaram aqui, eles escravizaram os indígenas, os indígenas não aceitaram, e como foi, né, a vida dos indígenas depois disso? Então, os indígenas, né, eles ainda lutaram muito para serem reconhecidos, principalmente reconhecidos como os primeiros habitantes do Brasil, e oficialmente, eles são o primeiro habitante, os primeiros habitantes do Brasil, afinal de contas, quando os portugueses chegaram, eles já habitavam a terra, certo? Mas eles conseguiram aí, esse reconhecimento através, né, de muita luta aí, tá bom? E eles também, segundo o ano, já tem, né, leis que protegem aí alguns direitos, tá, dos indígenas. Então, por exemplo, eles têm direitos, ó, a ter acesso aí às universidades, tanto que existe aí, né, as cotas de acesso à universidade, certo? Eles têm o direito à terra, então não pode desapropriar, tirar o indígena da sua terra. Existe terra que é indígena, que ninguém pode tomar, certo? Eles têm direito à cultura, eles têm direito à saúde, eles têm direito à educação, até porque eles são cidadãos, certo? Então, como todo cidadão, eles têm direitos e deveres, certo? Bom, atualmente, os povos indígenas, né, com o avanço da tecnologia, eles já receberam também influência de outras culturas, eles já tiveram contatos aí com outros povos. Lógico que eles preservam, né, as suas tradições, ali os traços da sua cultura, mas eles também já têm na sua própria cultura traços de outras culturas, tá? Então, por exemplo, muitas tribos possuem ali escolas, né, acesso à internet, e tem outros traços ali, tá certo? Então, olha só, a Pró trouxe aqui até algumas imagens, ó, para a gente analisar. Esses dois indígenas aqui, o rapaz aqui, que é índio, e a moça, que é índia, eles são médicos, ó, e na época aqui dessa fotografia, eles tinham acabado de se formar como médicos, tinham acabado de pegar o diploma aí na universidade, certo? E observem que eles se formaram aí como médicos, mas eles não deixaram, observem, né, até como eles estão usando aí os enfeites na cabeça, o coca, as pinturas no rosto, que eles não deixaram de mostrar, né, os traços da cultura indígena, certo? Nós temos também aqui essa foto, tá, desse rapaz, que ele é prefeito em uma cidade no estado do Acre, e ele é indígena mesmo, ele foi, ele nasceu indígena e ele ganhou, né, ele se passou por todo o processo, ele se candidatou e ganhou a eleição, e ele é o primeiro indígena que foi eleito, né, prefeito aí no estado do Acre, certo? Nós temos também aqui a imagem, olha lá, das crianças indígenas frequentando a escola, lembra que a Pró falou que eles têm direitos, né, como todos nós, então, do mesmo jeito que o meu aluno do segundo ano, que não é indígena, tem direito à educação, como todas as crianças têm esse direito assegurado ali, lembra que a Pró falou de um documento chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura aí o direito a estudar, a mesma coisa que, ó, as crianças indígenas também têm direito de frequentar a escola, certo? Tanto que, ó, elas crescem e elas se formam, elas fazem faculdade e elas se formam, certo? E aqui, olha lá, nós temos aqui, ó, os computadores e o acesso à internet aos indígenas, ó, utilizando aí os computadores, para que o segundo ano consiga perceber, como a Pró falou, que como os indígenas já tiveram contatos aí com outras culturas, eles tiveram contato inclusive com a tecnologia, inclusive, olha lá, com a internet. Legal, né, segundo ano? Bom, mas nós também, né, temos traços da cultura indígena na nossa cultura, certo? Não são só os indígenas que têm traços de outras culturas na cultura deles. Nós também temos traços da cultura indígena na nossa cultura, até porque, como a Pró falou lá no início da aula, os indígenas, né, são um dos povos que foram também, são importantíssimos na formação, na nossa formação cultural e social, tá bom? Pró, e quais são esses traços da nossa cultura que nós herdamos do povo indígena? Então, ó, por exemplo, tomar banho todos os dias. Então, os indígenas tomam banho todos os dias e naquela época, né, que o Brasil ainda estava se formando, eles já tomavam banho todos os dias, certo? Tomavam ali banho de rio, tá bom? Então, esse hábito que a gente tem de tomar banho todos os dias é um hábito dos indígenas, tá bom? Assim como o hábito, olha lá, de deitar em redes, dormir em redes, tá? Porque na realidade os portugueses dormiam em camas, os indígenas não, eles dormiam em redes, até porque a rede é do artesanato, né? Eles, as próprias mulheres indígenas fazem ali a rede que é um tipo de artesanato, tá bom? Então, aí eles dormiam nas redes e nós herdamos, né, esse hábito. Embora a gente durma no nosso quarto, né, em cama, a maioria das pessoas, mas nós temos aí o hábito de ter rede em casa, nas varandas, nós deitamos na rede, o que é um hábito aí, né, uma herança da cultura indígena, tá bom? Bom, nós temos também algumas palavras, lembra que a Pró falou que tem algum, que a gente fala várias palavrinhas no nosso cotidiano, que são palavrinhas aí que vêm da cultura indígena e que inclusive vem do idioma tupi, então, ó, algumas palavrinhas, pipoca, quem gosta de pipoca aí, levanta a mão. Ah, muito bem, então vocês sabiam que pipoca é uma palavra de origem indígena? Olha lá, pipoca, catapora, catupiri, jauá, mingau, então, ó, palavras aí que nós falamos que são de origem indígena, tá? E um outro hábito que nós herdamos dos indígenas é gostar de comidas à base de milho e enfim, já que eles praticam, é um dos traços da cultura indígena praticar agricultura e eles plantam muita raiz, eles plantam muita batata, né, batata doce, muita raiz, milho, então, eles fazem realmente muitas iguarias aí, à base do milho e do aipim, certo? Olha lá as ilustrações para o segundo ano ver a criança tomando banho que é o hábito, né, tomar banho todo dia, o uso da rede e agora, ó, o bolinho de milho aqui, certo? Que os indígenas aí deixaram como herança para nós, tá? E agora, segundo ano, a prova vai compartilhar com vocês a tela do jogo, tá? Como a prova sempre fala que esses jogos, os jogos, né, vocês podem depois pedir a prova de vocês também para treinar na escola ou pode pedir ao papai e à mamãe também para treinar em casa, certo? com vocês, tá? E, olha lá, deixa a Pró colocar aqui em tela inteira até para ficar melhor para vocês visualizarem e é sobre aqui os indígenas brasileiros, tá? Inclusive, nós vamos ver que esse jogo tem informações novas que a Pró nem falou. É interessante porque a gente já vai descobrir mais coisas aqui sobre os indígenas. Então, vamos começar? Ó, Então, olha lá, preparem-se. Qual o costume mais importante herdado pelos indígenas e que fazemos todos os dias? Lavar a louça, pentear os cabelos ou tomar banho? Então, nós vimos, né, que o hábito de tomar banho todo dia nós herdamos ali dos indígenas, certo? Certo? E aí você vai acumulando, ó, os pontos aí, certo? Pelo seu jogo, ó. Pergunta 2. Quais medicamentos eram utilizados pelos indígenas para curar doenças e que usamos ultimamente? A Pró já falou lá na aula de plantas, né, dos chás e os indígenas utilizam muito, né, os chás, as plantas como medicamento, certo? Claro que eles também têm acesso a médicos, mas é traço também da cultura, tá bom? Olha lá. Próxima pergunta para o segundo ano. em que os índios dormiam e esse costume que herdamos a maioria das pessoas gostam muito é eles dormiam na cama, na rede ou no chão. Nós vimos, né, que na rede, que inclusive a rede faz parte do artesanato indígena, então as mulheres produzem, né, as redes, certo? E aí dormiam nas redes. E hoje nós também, né, utilizamos a rede. E aí, segundo ano, nesse jogo ele traz alguns pontos extra, você pode perder, é um bônus aí, é na sorte mesmo, será que é pró ganha? Perdemos 200 pontos. Mas tudo bem. E aí, segundo ano, você pode continuar aí, tá certo? para poder recuperar, tá bom? Os pontos, tá? E aí tem aqui, ó, o dia que é comemorado o dia do índio. Ó, essa daqui é uma pergunta, ó, com a informação nova. Se é 19, 21 ou 22 de abril, ó, o dia do índio, tá? É comemorado aí dia 19 de abril, informação nova, tá bom? E aí, segundo ano, é, vocês podem, certo? Pedir também, é, a pró, como a pró falou, né, para estar treinando, fazendo esse joguinho, aí, com vocês. Treinar, se tiver um irmão mais velho, vocês podem jogar juntos, o papai, a mamãe, tá certo? Deixa a pró compartilhar aqui a tela, tá? E aí, vocês vão descobrir várias informações novas, esse joguinho é muito legal, porque traz várias informações, é, sobre os povos indígenas, tá bom? E, as recomendações, que a pró sempre faz, né, é, se ficou alguma dúvida, anotar, certo? Perguntar, pro, trocar ideias com os coleguinhas, tá bom? E, até a próxima aula, beijo, tchau, tchau.